Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz O truque dos mil quentas liga a nós, se gostar pode passar os monstros feroz Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz O truque dos mil quentas liga a nós, se gostar pode passar os monstros feroz Pelo céu, pelo mar, pela terra onde for, de jardim, de gelas que De sessentas como for, é sem terror, defensor da favela por amor Tira os pente das quadrada, tira as bala do tambor Quanto sangue já jorrou, quantas mãe que já chorou Se plantar das crianças, quantas afons que ficou É assim, eu sei, felizmente é cultural, do soldado ao general, todo mundo é marginal Eu agradeço todo dia pelo rap, pela vida, minha mulher, minhas filhas, pela proteção divina Quantas vezes que eu tive que jogar contra a maré Céu do rei, Jesus Cristo, não fui nessa pela fé O vento vem suave, vai levando todo o mal Tá por terra, só a inveja, que o Judas passa mal Real, real, nem que custa a minha vida Ferro e fogo, cheque mate, tamo junto na guerrilha Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz E o truque dos mil quentas liga a nós, se gostar pode passar os monstros feroz Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz E o truque dos mil quentas liga a nós, se gostar pode passar os monstros feroz As tixeiras tão cavadas, tão espalhadas em São Paulo As crianças sem infância já tem ódio acumulado Os berçários você vê, quantos nascem todo dia Um convênio, sem convênio, sem estrutura de família Minha mente é um milhão de narrador dessas fitas Eu firo muita fé, o pai tá vendo lá de cima Amém, amém, Deus te ouça, meu pastor Aqui as trações eu te arrasto, infelizmente não tem frota Muita fé, muita fé, vagabundo eu tô de volta Dá mais paida, culpa e letra, que sozinho ele se importa Nada como um dia após o outro Injustiça e maldade, vários linhos se certerem Aqui é Deus, que fecha com esse louco Zóio gordo, invejoso, mas bate igual piolho É só a fé, a fé é pra manter você em pé Não perde a fé, não mete o pé Tem que lutar contra a maré Há muito tempo o sobo tá com nós Mas hoje a favela tem a voz E o putozinho tenta se ligar a nós Se gostar, pode passar os montos feroz Há muito tempo o sobo tá com nós Mas hoje a favela tem a voz E o putozinho tenta se ligar a nós Se gostar, pode passar os montos feroz Checkmate, game over, sem revanche cê perdeu As batalhas são pros fortes, os guerreiros fé em Deus E vem os inimigos, os pilantras um por um O certo é o certo e eu não temo mal algum É, tô aí, tô firmão, tô legal Na cena de mil votos, na cena de mil graus Vem Natal, sai Natal, é cano e saiano São treze de jornada e aos poucos eu tô chegando É canista mesmo, narrador da violência Sem dublês, sem cinema Salve, salve, é nóis na cena Na rua Jorraçanga é o verdadeiro banco Os diamantes, os assaltantes, os gangues tá no valante Na selva de pedra, os moleque dá trabalho Favela é favela, é nóis mesmo, caralho Senado louco é assim, os moleque no apetite No carro as matacas, pistórias dinamite Há muito tempo o sobo tá com nóis Mas hoje a favela tem a voz E muitos e mil tentas liga a nóis Seu espada pode passar os mortos feroz Há muito tempo o sobo tá com nóis Mas hoje a favela tem a voz E muitos e mil tentas liga a nóis Seu espada pode passar os mortos feroz Deus vai na frente Abrindo o caminho e quebrando as correntes Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê já está condenado É isso mesmo, aliado Há muito tempo o sobo tá com nóis Mas hoje a favela tem a voz E muitos e mil tentas liga a nóis Seu espada pode passar os mortos feroz Há muito tempo o sobo tá com nóis Mas hoje a favela tem a voz E muitos e mil tentas liga a nóis Seu espada pode passar os mortos feroz